Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês as minhas falenopsis com florações aí diferentes ou conhecidas como pelóricas. Pelórica significa uma mutação que a planta sofre aí na sua floração. Essa daqui é uma falenopsis normal, você pode verificar aí, sépalas, pétalas e labelo. É o que a gente já conhece, o que a gente está acostumado a ver. Olha a cor dessa falenopsis, gente, coisa mais linda. Ela tem essas pintinhas aí maravilhosas que dão um charme a mais, né? Aí agora vou mostrar a outra aqui para vocês. Olha já a flor dessa daqui como que é. Vocês estão vendo que aqui a pétala meio que imita, né, um labelo, né, já é diferente, ó. A pétala dessa daqui é toda retinha, né, certinha. E essa daqui aí tem tipo uns babadinhos aí, umas dobras, né, tornando aí a pétala maior. Então, isso aqui é uma mutação genética. Olha como é linda essa flor. Coisa maravilhosa. Deixa eu pôr aqui uma do lado da outra assim, ó, para vocês verem a diferença, ó. Estão vendo que a pétala dessa daqui é bem mais aberta, muito mais volumosa, né? E essa outra aqui, ó, já a mutação dela foi no labelo. Ó, o labelo dela meio que imita a flor, ó, como se aqui fosse a pétala. E ó, o labelo, né, dessa daqui que é normal. É bem fechadinho e menorzinho. Enquanto essa daqui, ele é bem aberto. Uma floração aí maravilhosa, perfeita. Essa planta aqui, ela é albensis, não chega a ser alba. Porque, ó, se você ver aqui a flor atrás, ó, tem umas nuances aí rosada, né? Aqui é a torna albensis. Para ela ser alba, teria que ser totalmente branca. Eu encontrei essas duas falenopsis pelóricas no supermercado. Já paguei R$ 36,90 em cada. Foi um preço bom, já que essas plantas são difíceis de você encontrar. Então, quando você encontrar aí no supermercado, já garanta a sua. Ó, você vai ver o vegetal delas. É normal, é igual o das outras. Só vai mudar mesmo a forma da flor. Ó, essa daqui já está mais tempo no meu cultivo. Então, ela já fica tombadinha, não fica tão em pézinha, igual quando a gente compra, né? Que eles, ela está recém plantada. E eles colocam ela sempre em pézinha. Mas no nosso cultivo, a tendência, né, normal da planta, até mesmo na natureza, é de tombar para que não acumule água aqui no copinho, no centro aqui, né, da planta, para não ter apodrecimento. Então, você vê que o vegetal é igual, a única mudança é nas flores. E que flores perfeitas, né, gente? Olha só que encanto. Então, eu queria compartilhar com vocês, né, essa curiosidade aí das Phalaenopsis, que acontece, né, tanto nas orquídeas como em outras plantas, né? Sempre vem alguma planta com algum tipo de mutação, que a deixa, né, mais especial, considerada aí rara. Então, foi um vídeo curtinho mesmo, só para compartilhar essas maravilhas com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like. E obrigada aí pelo carinho.